E o mais antigo astrolabe marítimo já encontrado entrou nesses dias para o Guinness Livro dos Recordes. E sabe a quem ele pertencia? A um grande navegador da época das grandes navegações. Ele teria afundado o navio porque bateu contra rochas. E como é que foi isso? Ele teria desviado o rumo, teria desviado de suas funções e por causa disso pegou uma tempestade que não esperava, chocou-se contra as rochas e naufragou. E nesse dia 18 de março foram encontrados artefatos nesse naufrágio que são, hoje em dia, as peças raras mais caras do mundo em arqueologia marítima. Vamos saber dessa história? Vem comigo! O Guinness Livro dos Recordes certificou de forma independente um astrolábio escavado em um local de naufrágio de um navio da armada portuguesa que era parte da segunda viagem de Vasco da Gama para a Índia entre 1502 e 1503, como o mais antigo astrolábio do mundo. E também registrou de forma independente o sino do navio, datado de 1498, recuperado do mesmo local do naufrágio como o mais antigo sino do mundo. O processo científico de se comprovar que o disco trata-se de um astrolábio por imagens de laser foram descritos em uma publicação por Mearns & Jason Warnett e Mark Williams, da VMG, na Universidade de Warwick, no Journal International de Arqueologia Náutica. Acredita-se que o astrolábio denominado de Sodré tenha sido feito entre 1496 e 1501 e é único em comparação com todos os outros astrolábios marítimos. Os astrolábios eram utilizados para navegar pelo mar pelos antigos navegadores, mais notadamente entre os portugueses e os espanhóis. Eles serviam para medir a altura das estrelas, para que assim esses navegadores pudessem calcular a posição do navio. Estes são considerados os mais raros e mais caros artefatos até então encontrados em navios ancestrais naufragados, e apenas 104 exemplos desses existem no mundo. Eles foram utilizados pela primeira vez em uma viagem dos portugueses pela costa da África em 1481. A partir daí, astrolábios eram considerados instrumentos confiáveis para a navegação durante as mais importantes explorações marítimas do século XV, incluindo as navegações realizadas por Bartolomeu Dias, Cristóvão Golombo e Vasco da Gama. Ele é o único astrolábio tipo disco sólido como uma procedência verificada e a única espécie decorada com um símbolo nacional, o brasão real da Armada Portuguesa. O fino disco de 175 milímetros de diâmetro foi analisado pela equipe da VMG, que viajaram para Muscat, em Oman, em novembro de 2016, para coletar escaneamentos feitos a laser de uma seleção dos mais importantes artefatos recuperados do local no naufrágio. Comandado pelo tio do famoso explorador Vasco da Gama, que descobriu o caminho marítimo para as Índias, e a fortemente armada Esmeralda, deveria proteger as rotas de comércio durante a 4ª Armada para a Índia, a qual partiu de Lisboa em 1502. Ao invés disso, o capitão Vicente Sodré navegou com seu navio para o Golfo de Áden, com a intenção de saquear e queimar navios árabes. Em seu navio, juntamente com outros da esquadra, que naufragaram durante uma inesperada tempestade, os atirou contra rochas em 1503. O naufrágio foi pesquisado pela equipe do Reino Unido em 2013, e o sino quebrado foi então encontrado próximo ao local, embaixo de uma pedra. Testes revelaram que o sino continha uma inscrição, na qual incluía a data de 1498. Meus agradecimentos ao Juliano do Ciência News, que me deu a informação, me deu a dica para essa notícia para vocês. Link do canal do Juliano, na descrição do vídeo, junto com a fonte da informação. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui comigo. Um abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.